Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou explicar um filme de fantasia americano de 2022 chamado, A Escola do Bem e do Mal. Muitos anos atrás, dois irmãos, Ian e Rafael, criaram uma escola para manter o equilíbrio entre o bem e o mal no mundo dos contos de fadas. Eles mantiveram o equilíbrio por eras, mas as coisas raramente permanecem assim. Uma vez, Rafael estava entediado e queria treinar com Ian. Estava cansado de Ian dar vantagem aos heróis, ele usou magia de sangue e queria que o mal dominasse. No entanto, na tentativa de Ian de se defender, Rafael caiu de um penhasco e aparentemente morreu. Anos depois, em Gavaldon, surge uma amizade entre Sophie e Agatha, aquela obcecada por vestidos e princesas, e esta herda secretamente a feitiçaria de sua mãe. A morte da mãe de Sophie os aproximou desde criança. Eles são ridicularizados por toda a aldeia por serem malucos. Os aldeões até ameaçam queimar Agatha e sua família porque a acusam de ser uma bruxa, mas Sophie sempre consegue as costas de sua amiga. Eles encontram conforto na livraria de Delville. Olhando para a cópia recém-entregue da Cinderela, eles notam um selo SG, ou Escola do Bem e do Mal. O balconista conta a eles que, anos atrás, uma garota da aldeia chamada Leonora foi procurada pela escola durante a Lua Vermelha, foi levada e nunca mais foi ouvida. Vendo isso como uma das maneiras de sair da Vila Chata, Sophie deseja ser recrutada pela School for Good. Ela escreve uma carta para provar suas boas e nobres qualidades e depois a pendura na Árvore dos Desejos. No dia seguinte, Agatha fica furiosa porque Sophie deseja sair da cidade, mas garante a amiga que ficará. No entanto, sua promessa já foi concedida. Assim que a Lua Vermelha cobre o céu, Agatha descobre que sua melhor amiga está prestes a partir. Uma figura misteriosa leva Sophie embora, levando Agatha contra gosto enquanto ela defende sua amiga. Eles são pilotados por um STYMPH, ou um pássaro esqueleto, até que vejam os dois prédios da escola. Agatha vai para a Escola do Bem, enquanto Sophie vai para a Escola do Mal. Eles acreditam que é um erro. Os dois amigos conhecem o reitor de cada uma de suas escolas. Lady Lesso dos Dever, liderando a Escola do Mal, e o Professor Dove dos Dever, liderando a Escola do Bem. Depois, o programa de orientação começa. Como escola líder nos últimos 200 anos, os meninos da School of Good demonstram suas habilidades de luta com espadas. Príncipe Ted, filho do rei Arthur, consegue seu momento solo. Ele está apaixonado pela beleza de Sophie e acidentalmente deixa cair sua rosa em cima de Agatha, embora Beatrix o tenha reivindicado para ela asterisco. À noite, Agatha foge de seus aposentos para resgatar Sophie. Ela é descoberta por um cupido que quer puni-la por explorar a saliência. Então ela entra em uma biblioteca. Ela encontra Dove e Lesso lá dentro, discutindo se eles tomaram a decisão certa sobre os dois amigos. Depois que eles saem, o espírito de Rafael surge. Ele avisa Agatha para ficar longe de Sophie. Agatha descarta o aviso e continua sua caminhada até a escola do mal. Enquanto isso, Sophie é intimidada por seus amigos. Uma delas, Esther, está prestes a jogá-la da varanda quando vê Agatha. Eles se abraçam e decidem seguir o mestre escola, Rian, até sua torre. O professor explica que suas histórias foram escritas pelo Sotorian, que narra contos de fadas, e não podem ser mudadas facilmente, exceto se Sophie encontrar um beijo de amor verdadeiro. O verdadeiro amor é algo que os males não possuem, o que provará sua inocência. Agatha e Sophie então fazem uma missão para encontrar o amor verdadeiro para Sophie. No dia seguinte, eles assistem às aulas. Agatha conhece Gregor durante o almoço, um menino desajeitado que é filho de um príncipe, mas sente que não pertence àquele lugar. Sophie vai até ela e decide que Tedros é seu verdadeiro amor. Então ela dá a Agatha uma carta para entregar a ele. Ela diz a ela para não agir de forma estranha perto dele. Tedros e Agatha conversam, e ele parece interessado no senso de humor dela. Em seguida, eles assistem a uma aula do gnomo Yuba na Floresta Azul, onde são apresentados a plantas perigosas. Gregor, que tem medo de sangue, não suporta o horror da floresta e foge. Infelizmente, ele é amaldiçoado. Seu espírito é levado e ele desaparece magicamente. Agatha observa horrorizada. Enquanto isso, na escola do mal, Lesso quer que os alunos demonstrem seus poderes malignos. Esther ameaça Sophie usando seu avatar de fênix de fogo, mas Sophie é salva pelo espírito de Rafael na forma de um enxame de abelhas. Lesso leva Sophie embora e a avisa para não falar em seu nome. Enquanto isso, os Evers aprendem sobre o peixe-desejo, um cardume de peixes que realiza desejo. Enquanto todos desejam um amor verdadeiro, Agatha deseja que todos encontrem um lar. O peixe então se transforma em uma garota que reprovou na escola 100 anos atrás. Ela morre nos braços de Agatha. Então surge um STYMPH e ela o reconhece como Grego, mas Tedros o mata heroicamente. Agatha dá um soco nele. No refeitório, Sophie finalmente conhece Tedros. Ela então é punida por Lesso, que corta seu cabelo porque ela não quer abraçar sua maldade. Agatha confronta Tedros depois e explica que ele acabou de matar Grego. Sophie encontra o reflexo de Rafael no espelho, que a convence de que ninguém acredita nela, exceto ele. Em seu próximo encontro, Tedros é claramente atraído por Agatha, deixando Beatrix com ciúme. Os alunos se reúnem para obter o brilho dos dedos e desbloquear seus poderes mágicos. Sophie, agora confiante em abraçar sua identidade maligna, vem e rouba a atenção de todo. Ela transforma seus neverfriends e faz as pazes com ele. No entanto, Agatha diz a ela que ela precisa ser boa para conquistar o coração de Tedros. Os dois amigos trabalham juntos para encantar Tedros com as habilidades de arco e flecha de Sophie. Agatha engana a flecha para voar direto, fazendo Sophie parecer boa porque apenas uma flecha de coração puro pode voar direto. Tedros está apaixonado por ela e eles começam a namorar. A escola inteira é lançada no caos, pois eles acreditam que um namoro ever and never não deveria acontecer. Só existe uma maneira de resolver o caos, que é o The Trial by Tale. Sophie e Tedros devem entrar na Floresta Azul por pontos diferentes ao pôr do sol. Eles devem sobreviver e se abraçar. Agatha, preocupada com Sophie, ouve seus gritos enquanto ela navega pelos belos mas mortais campos de flores e pelos campos de colheita de abóboras. Ela se transforma em um pombo e salva seu amigo bem a tempo. O ceifador avança contra eles, mas Tedros chega. Em algum momento, sua espada se separa dele, caindo perto de Sophie. Tedros implora que ela lhe dê sua espada, mas ela apenas congela. Agatha faz o trabalho, salvando todos eles. Tedros acredita que Sophie não é realmente boa e foge do julgamento. Sophie acha que Agatha está tentando tirar Tedros dela, então ela também foge. Agatha conversa com Dove. Ela convence de que Rafael é a verdadeira ameaça. Dove fica chocado ao saber que Rafael reapareceu e então eles vão enfrentar Lesso e os outros professores. Enquanto isso, a Nadil traz para Sophie uma carta de desculpas de Agatha. Rafael aparece novamente, convencendo Sophie de que Agatha mente. Ele oferece a ela magia de sangue, que ela aceita de bom grado. Agatha se encontra com os professores da escola e eles descobrem que Sophie está desaparecida. Lesso e Dove descobrem que Sophie aprendeu magia de sangue. Enquanto Sophie admite a eles que sabe que Lesso era Leonora, a garota desaparecida de Gavaldo, que se apaixonou por Rafael e queria conquistar seu coração. Agatha vai ao baile, onde conhece Tedros e pergunta por Sophie. Tedros não entende porque Agatha ainda é leal à amiga e confessa seu amor por Agatha. De repente, Sophie aparece. Ela amaldiçoa os professores e os guardas da escola. Tedros e os bons homens pegam suas espadas para atacar a escola do mal. Como diz a regra, Woody não ataca primeiro, apenas defende. Uma vez que o bem ataca, o bem se torna mal. Os deveres então se vestem magicamente como boas pessoas e uma grande batalha começa. Sophie usa sua forte magia para derrotar os homens bons, apesar de Agatha implorar para ela parar com a loucura. Em algum momento, Sophie sai da torre e vai até a torre do diretor, querendo vingá-lo por colocá-la na escola errada. O diretor acabou sendo Rafael, disfarçando-se o tempo todo. Ele beija Sophie, oferecendo-lhe um lugar para ser sua rainha e governar a escola. Com o verdadeiro mal, Sophie percebe suas intenções e implora que ele pare, pois ela não quer machucar seus amigos. Agatha parece desmentir a afirmação de Rafael de que Sophie foi deixada sozinha. Rafael usa a pena do Sotorian para esfaquear Agatha, mas Sophie toma seu lugar. Com sua morte, o equilíbrio entre o bem e o mal é restaurado. Tedro se esgueira por trás de Rafael para derrotá-lo, mas ele o domina facilmente. Com seus poderes moribundos, Sophie move Excalibur, a espada de Tedro, para que Agatha possa usá-la contra Rafael, matando-o efetivamente. Sophie morre nos braços de Agatha, mas o amor deles é tão forte que quando Agatha beija, ela revive. A escola é restaurada de volta ao seu equilíbrio. Os reitores concordam em unir a escola e não tratar o bem e o mal separadamente. Os alunos se abraçam. Quanto a Sophie e Agatha, elas abrem um portal para voltar para Gavaldon. Embora Sophie diga a Agatha que ela pode ficar na escola com Tedro se quiser, Agatha quer ficar com sua melhor amiga. Eles voltam para casa e são abraçados por cada uma de suas famílias. Algum tempo depois, eles ainda são ridicularizados pelos aldeões, mas usam seus poderes mágicos para pregar peças nos aldeões. Um portal se abre e a flecha de Tedros voa, enviando a eles uma mensagem de que é apenas o começo.